O que? O que? Você já abriu? A porra! Peraí, peraí! Corre, corre daí, corre daí! Hi! Fala internet! A quem fala é o Jeff! Tudo bem com vocês? E dessa vez tá sendo mais um joguinho de terror, dessa vez um joguinho do Bolsonaro. Eu encontrei esse jogo aqui na Play Store e decidi gravar pra vocês. E tá tocando uma música aqui latina sobre o Bolsonaro, cara. Vamos ver o que esse vídeo nos espera. Música Começou. Eu quero saber porque eu tô com um pedaço de presunto na mão, mano. PT... Filho e seu PT, que é isso. Qual o bicho do jogo? Quanto o risco? Sei lá, mano. Eu achei que tinha que pegar o dinheiro de Bolsonaro. Lula livre. O que é que tá escrito aqui? STF... Que isso? Computadorzinho aqui. Windows Vídeo tá, mano. Esse negócio é tipo pra caraca. Quem nunca teve um computador com aquele fundozinho? Nossa, a sensibilidade tá meio alta. Deixa eu ver se tem pra baixar. Dá. Você é louco. Tá bom, mano. Espero que o mito não apareça. Essa aqui é apareça. É você guardar suas energias, né? Tem nada aqui dentro. Tem nada aqui dentro. Tem nenhum botão de correr nesse jogo, mano. Jogo esquisito. Tem. Ah, daqui? É. Ah tá. Mas será que eu tenho que segurar? Tem. É. É isso mesmo. Porta Preta. Lulu Brasil feliz de novo. Aí. Nossa senhora. Caramba, baixião. Vai chamar primeiro. Acho que agora ele vai começar a aparecer. Opa. Quem falou o quê? Apareceu. Não sei. Qual a gente tá aqui. Fica quieto. Ai. Ai. O mito tá aqui, caralho. Calma, Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Não, mano. Ele tá me devendo. Caramba, velho. Mano, eu já perdi uma vez pro Bolsonaro. Já me pegou, mano. Poxa, mano. Só peguei 5 reais do cara. É tantas pessoas que me devem. Que não tem nada. Mano, ele é muito rápido, velho. O Bolsonaro. Pensei que ele era um velhinho de 78 anos, mano. Aquela múmia. É, mudou o lugar. Daqui a pouco aparece o Lula aqui, mano. Pra querer roubar meu pão. Olha aí. Tô escutando ele. Acho que o Lula pode aparecer quando você pega mais dinheiro. Aí é demais, né? Lula e Bolsonaro juntos, meu irmão. Aí ferrou de vez. Lula livre. A cara do Lula, mano. O Lula parece aquela foto do KFC, mano. Não tem nada aqui. Pior que eu tô andando aleatório, mano. Eu deveria andar em corredores certos. Nossa, 5 reais. Parei mais. Cuidado. Agora ele vai aparecer. Oi. Tô escutando o Bolsonaro aqui. Tô bem. Essa porta. Nossa. Mais uma boa. Eu tenho que juntar... São 30 reais? Acho que sim. Olha ele. Que isso? Que isso, Bolsonaro? Ei, vou ver. Deixa eu ver essa porta. Nada. Mano, eu quero meu dinheiro de volta, Bolsonaro. Eu quero nem saber, mano. Se eu sou o presidente. Dá meu dinheiro aqui, cara. 30 reais. Dá pra comprar um sanduíche de presunto aqui. E uma coca litro. Nossa. Mano, a boa movimentação desse jogo é muito ruim. Ei. Olha o Mito. Ele tá atrás de mim, porra. Corre, meu filho. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou olhar pra trás não, mano. Ele tá chegando. Calma, Bolsonaro. Calma, Bolsonaro. Calma, calma, calma. Calma. Mano, como é que eu vou correr dele agora? Colar do bolo. Ele não para, velho. Mano, ele não vai parar, velho. Até me pegar. Como é que eu faço pra escapar do Mito, mano? É com aquele choco. Mano, mano. Caraca, ele tá chegando perto. Ah, mano, ele tá chegando perto. E agora? Como eu vou escapar dele, mano? Tem que entrar em uma sala, será? Eu não sei se ele tá perto de mim ou não. Olha pra nós. Não vou olhar pra trás, cara. Não vou olhar pra trás. Agora ferrou. Ai, caraca. Ah, velho. Eu não posso ser visto pelo Mito, mano. Se eu for visto por ele, já era. Mas eu acho que quando eu consigo chegar pra ele, vai dar pra escutar ele. Não dá pra escutar, mas o negócio é correr, mano. Olha lá. Dá pra se manter em alguma sala pra ver. Pinteiros são muito pequenos. Fim. Ai, rodilho. Fim, capei. Acho que eu vim. Aqui, cinco reais aqui, já. Já peguei minha primeira nota. O quê? Até o dia da boneca. A boneca comete aí. O que é, velho? Olha. Jogo no YouTube sabe. Cê é louco. Terror político, viu? Como os caras tem coragem de fazer isso, né? Mano, já existe isso aqui. Bolsonaro já... Cinco reais? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Ah, feliz seu PT. Por cinco reais? Eu te falo, por cinco reais. Mano, não tem saída, velho. Você tá andando... Daqui a pouco ele aparece. Tá andando muito à toa. Eu não sei, cara. Fazer o quê, mano? Eu já entrei aqui. Já, já. Olha, tem uma porta aqui. Tá andando muito à toa. Eu sou o quê, né? Para não descer. Que doa minha bosta. Cadê o que foi, cara? Cadê? Cadê o meu bosta? Cadê? Cadê o meu bosta? Tá aí, Bolsonaro? Não. Não. Nem ele nem o meu dinheiro, né? Engraçado é isso. Que porra! E aí, cara? Ele falou o quê? Falou? Poxa, mano. Eu acho que foi burra. Miguel, não pode xingar no YouTube, não, cara. Desculpa. Que isso, cara? Eu amenizei e o cara vem com essa, mano. Ele tá por perto. Ele já tá falando aqui. Ele tá com raiva. Tá com dinheiro de volta. Eu que quero dinheiro de volta. Ele que pegou meu dinheiro, cara. Você não entendeu. Ele que não quer te dar o dinheiro. É. Ele tá me roubando. Vou entregar ele ao Lula. Será que você é Lula? Não, mano. Porque... O Lula tem 9 dedos. Eu tô com todos os meus dedos na mão. Caraca. Tá atrás do pão. Porque ele disse que vai pegar o dinheiro que ele vai matar o Lula. Diz o jogo, né? Ele se revoltou. Eu acho que você é o Lula. Você dá com esse pão. Atrás da porta. Lula só come picanha, meu brother. Eu tô com pãozinho com salame. Então é. Sou apenas um brasileiro comum. Que é o dinheiro que volta. Aqui. Tá difícil de encontrar, mano. Quantas salas nesse jogo tem, velho? Brasileiro de 77. Acho que vai ter. Eu esqueci muito dinheiro. Muito difícil. Não achei nada. Mano, ele tá demorando pra aparecer, velho. Já tô sentindo que ele vai aparecer a qualquer momento. Tá bom. PC do B. Eu só pensei que ele ia aparecer agora, mas foi só eu correndo. Mano, eu só tô com cinco reais, cara. Cinco reais não é nada hoje. Dá pra comprar... Eita! Eu vi uma luz vermelha, mas elas são cartazes do Lula. Pra ali eu já fui. Já fui pra cá. Mano, eu tô correndo sem rumo aqui. Puta, mano. Que foda. Se ele não tá lá embaixo, deve tá por aí, velho. Aqui aí. A gente tá esperando pegar mais cinco reais pra aparecer. Mais dois. Aí tem que pegar. Aí tem que pegar. Aí tem que pegar. Aí tem que pegar. E atrás da porta? Agora sim. Esmola. Esmola mesmo. Cinco reais, sabe? Pois. Tô querendo correr, mano. Por que você tá correndo? Porque ele não tá aí. Nossa. Agora sim. Agora eu vi vantagem. Estamos já com quinze, né? Quinze reais já. Agora que ele aparece. Não fala isso, não, cara. É. Tamo cada vez nos pernos. Não conseguimos... O Jeff... Não. Jeff, cê é louco. Esse aí não é sério. É louco. Já... Já morreu do primeiro, ó. Do primeiro jogo. Ah! Caraca, velho. Eu falei que ninguém quis aparecer. Não, mora. É a última vez, velho, que eu vou tentar. Esse velho carro com medo já tá acabando com a minha vida. Já apareceu, não fez isolada nenhuma, mano. Não escutei ele falando nada. Chega, Bolsonaro. Chega. Só peguei três... Quinze centavos, mano. Quinze reais. Tá achando que eu sou o quê? Agora vai ser speedrun, mano. Agora eu passo. Caraca, eu achei que era ele, velho. Não, velho. Olha aí. Salinha suspeita. Nada. Mano, não vou encontrar nada aqui, velho. Tá que nem... Nosso Brasil mesmo. Sem dinheiro nenhum. Quebrado. Vou procurar sala por sala. Olha que controle horrível, mano. Controles imundos. Caraca. Eu começo a correr do nada, nem quero correr. Porque fica perto do dedão, velho. É, mano. Fica perto do dedo. Não dá nem pra desativar fácil. Olha lá. Deve ter um botão. Olha lá. Agora sim, velho. Agora eu tô pegando rápido as moedas. Moedas. As notas de cinco reais. Seis moedas. E tamo com dez, já. Agora ninguém vai me segurar. Que é isso, bolsa? É bolsa sair daí, velho. Acho que ele tava nessa direção, cara. Tá no outro lado. Não. Cada vez mais um antes, cada vez mais um antes. Aqui, é. E deve ter dinheiro. Mano, pior que ele não pode me ver, mano. Não tem como escapar. Aí tem, aí tem. Tem não. Caramba, velho. É difícil. Um monte de sala vazia. Aí eu já fui. Aqui. Coisa bizarra, velho. Não tem tamanho, velho. Olha lá. Tem diferença com a parede de novo. E tá por aí, né? Aqui, é. Tá bem que não dá pra ativar o botão de correr, mano. Enquanto você anda. Se não me engano, esse jogo era de PC, velho. Eu não tenho visto esse jogo em algum lugar alguma vez. Enquanto não tem nada aqui. Mas tem vários jogos estilosos aí. Acho que tem um da Dilma também. Eu tenho vários. Mano, não tem dinheiro nesse local, velho. Como é que eu vou encontrar 30 reais desse jeito? O máximo que eu consegui foi 3 moedas. Pra cá eu já fui. E nada do Bolsonaro, mano. Não tô escutando mais ele. Que bom, né? Muito bom. Deixa eu ver se aqui eu já fui pra cá. Já, já abriu essas portas. Quando eu falei dele, ele apareceu. Olha lá. Começa a correr sozinho, velho. Não tem nada aqui, velho. As crianças, esses dois. Ainda tem que ficar vendo esses quadros bizarros do Lula, mano. Era melhor ter feito um quadro do Enéas. Aí... Falta umas quantas? Mano, falta... São 30 reais, cara. Os caras deviam ter votado no Enéas, velho. Não no Lula. Grande Enéas. Infelizmente não tá mais entre nós. Aqui eu não vou encontrar mais nada, não. Doutor Enéas, me ajuda. Eu queria bater as portas. Peguei. Mano, só caixa vazia. Não vou encontrar nada por aqui. O Bolsonaro tá demorando pra aparecer agora. Se ele me pegar, eu desisto, mano. Tô cansado. Bolsonaro, estás aí? Pior que quando eu falo isso, sempre dá merda. Vai ver. Vou botar mais três. Então tá perto. É. Mano, pior que a gente tem várias salas. Não tô encontrando mais lugar nenhum. Uma hora também você vai bater de frente com ele. Poxa, achei. Se eu bater de frente com ele, acabou o jogo, né? Que não tem como correr. Tem nada aqui. Já tem um emprego nas salas? Se eu escutar o som dele, mano, tem que ir pra longe. Muito longe. Não, ali não tem nada. Tem que ter... Acho que... Você tem que ter uma ação sem ele ver. Será? Acho que é, né? Mas acho que ele... Ele me persegue em qualquer lugar que você estiver no mapa. Acho que depois que ele ver já era. Nossa, que... Não é possível que aqui não tenha um real, velho. Não tem nada. Veja lá no canto, pô. Tem não, cara. Acabei de ver. Acho que... Pra cá eu já fui. Cara, acho que ele desisteu de... Achar você. O Bolsonaro tá morto, mano. Demorou tanto tempo que ele morreu já. Não é possível, não. Mas eu tenho que andar. Mano, é muito gigante esse local, velho. É um labirinto. Eu sei que é um labirinto, cara. Mas não é possível, não, cara. Eu tô vendo nenhuma porta fechada a mais. Porra! Deixa você ser burro. É não, velho. O cara parece que não pensa. Ele subiu e as portas também, velho. As portas lá fechadas. Não tô encontrando mais nada, velho. Eu acho que é isso, velho, que eu falei. Bugou o jogo, velho. Bugou. Eu não tô vendo mais nada. Não tô encontrando ninguém, mano. Tô encontrando porta nova. Não tô encontrando Lula. Não tô encontrando Bolsonaro. Não tô encontrando Ciro. Nem Energia. Nem ninguém aqui. Acho que... Acho que o dinheiro tá atrás. As portas não me ouviram. Que porta, velho. As portas você já abriu. Ah, porra! Corre, corre, corre daí. Corre daí, corre daí, corre daí. Ah, chega, mano. Não aguento mais não esse jogo, não. Meu coração não bateu, velho. Corre daí, corre daí, corre daí, corre daí, corre daí, corre daí. Desisto. Quero saber, mano. Que é isso, meu coração. O cara não falou mais nada. Ficou no canto da parede. Caraca, eu... Eu acho que ele tava guardando dinheiro. Ai, velho. O cara tava guardando dinheiro, mano. Eu acho que... Enquanto eu tava procurando na sala, o cara tava escondendo dinheiro no bolso. Quem tava procurando era ele. Ah, chega, 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 cara. Não aguento mais. Não, você tá batendo top. Mano, não aguento mais. Entenda, velho. Sou mais Enéas. Ce nelabilidade A noite do dia cê não vai mais ver De a daquila Eu não consigo parar Ce nelabilidade Eu quero te matar Ô Staat A noite do dia cê não vai mais ver De a daquila